Maravilhosa noite, a gente está aqui agora para fazer uma homenagem para você Cícero Espero de verdade que você nos receba de coração aberto Porque foi dessa forma que a Dani chamou a gente para te entregar esse presente Não para você passar vergonha, muito pelo contrário Para demonstrar realmente o amor que ela sente por você E que vale a pena ainda lutar por você Por isso que ela está fazendo essa homenagem para você Certo Dani? Então manda um beijo para ele Um beijo, te amo Se prepara que daqui a pouco a gente está na porta da sua casa Valeu, tchau